Então, uma informação super importante aqui no preparo de chás, no caso aqui do Ora Pronobis. Então, evitar a panela, o tipo de panela é já um requisito fundamental para termos qualidade nesse chá, professor. Então, vamos repetir isso daí para a pessoa deixar bem gravadinho na memória. Muita gente, e eu conheço pessoas que, inclusive, têm conhecimentos técnicos, eles pegam um chá e fazem, eles põem em uma panela de alumínio, água, colocam a erva e deixam ferver alguns minutos. O maior erro que elas estão fazendo. Dois erros aí. Primeiro que o material de alumínio não é legal para você fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto, se você ferve, inclusive o Ora Pronobis, se você ferve ele, o que acontece? Os óleos essenciais que ele contém, como contém o funcho, a erva doce, a camomila, eles vão para o espaço. Eles saem, porque o calor carrega eles para fora. Então, o que nós devemos fazer? Você pode até aquecer em um outro tipo de panela, qualquer panela que você quiser, mas pôr o produto no fundo de algum porcelana, alguma coisa assim, de vidro, e jogar água aqui em cima e abafar, e esperar um tempo. Porque aí eu vou evitar que caso eu tenha, por exemplo, o Ora Pronobis, se você vê, ele tem muitos relatos de ação antioxidante. Ação antioxidante é uma coisa que é muito divulgada, muito falada, mas eu tenho umas certas preocupações de dizer que tudo é antioxidante, porque quase tudo é antioxidante. Nós já falamos aqui da vitamina C, ela é antioxidante. Várias coisas são antioxidantes. Mas, por ser antioxidante, ela pode reagir também com o alumínio. E aí você está ingerindo nesse teu chá, que era para ser maravilhoso, alguma coisa que não é muito bom para a tua saúde. Então, uma informação super importante aqui no preparo de chás, no caso aqui do Ora Pronobis. Então, evitar a panela, o tipo de panela, é já um requisito fundamental para termos qualidade nesse chá, professor. Então, vamos repetir isso daí, para a pessoa deixar bem gravadinho na memória. Tá bom. É o seguinte. Não só o Ora Pronobis, a tua audiência seleta, quando for fazer chá, tenta usar esse mesmo critério para todos os chás que você vai fazer. A não ser que alguns que você vai ferver, são cipós, raízes ou cascas, você pode ferver. Mas, de preferência, evitar panelas de alumínio. De preferência, evitar panelas de alumínio. Porque as substâncias que existem, mesmo nessas raízes, nesses caules, nessas cascas, elas podem reagir com o alumínio e transformar num sal que você não conhece bem e não fazer bem. Agora, de um modo geral, daquelas ervas que você usa na tua casa, espinheira santa, funcho, erva doce, o Ora Pronobis, ferve a água e coloca o Ora Pronobis numa vasilha de vidro, de porcelana ou de outro material, joga a água quente em cima, abafa e deixa ali cinco a dez minutos para depois você ingerir. Por que o abafar é importante? É importante. Porque nós evitamos que muitos desses óleos essenciais saiam. Eles podem bater naquela parte de um pilhas, o que for, eles podem até pingar e retornar. Então, nós temos que ter certos cuidados para que você possa usufruir muito mais, com mais ação, se você não tiver o cuidado. Eu, realmente, a tarefa que o professor Betete me passou, ela foi muito boa porque eu ouvia muitas pessoas falando, ouvia, várias pessoas falando para mim, até tenha plantado em casa, isso e aquilo e tal, mas, como eu disse no começo, eu tenho uma preocupação com modismo, e como eu estou com essa minha tarefa árdua de pôr um produto no mercado o mais rápido possível para ajudar as pessoas, eu não tinha tanta busca. Mas, confesso que busquei, procurei. Não, e tem um detalhe, não tem muitos trabalhos científicos, viu? É muito interessante, não tem muitos. Tem trabalhos científicos, a parte química, tem trabalho científico disso, aquilo, mas e atividade? Não tem muitos. Mas essas atividades que eu falei, elas têm. Então, você vai melhorar a sua imunidade, você vai melhorar a sua inflamação e aquilo que o Betete falou. Mas e se eu tiver uma inflamação interna? Bom, se eu tomar, eu vou dar um exemplo para vocês, existe no mercado produtos à base de diclofenaco, que é um anti-inflamatório, para você passar, e existe diclofenaco oral para você tomar. Sim. Então, ele tem ação. Se eu olhar desse lado, e pelas substâncias que eu vi química, que tem a planta, eu tenho 90% de certeza que ela vai ter uma atividade. porém, eu gostaria de receber mais alguns estudos com relação à toxicidade. Por que, Betete, os estudos que eu vi, embora chegaram em quantidades grandes de uso, chegaram até 500 miligramas do extrato por quilo, isso é uma quantidade de monstruosa. É muita coisa. Não apareceu em alguns dias que foram feitos nenhum problema de fígado, rim ou cardíaco. Então, isso é bom, por esse lado é bom. Mas nós sabemos, nós que trabalhamos nessa área, nós sabemos que não pode ser só poucos dias. Eu geralmente trabalho com 45, 60 ou 90 dias para eu dizer, olha, eu estou tranquilo com o uso do produto. Porque quanto menos dias eu fizer o toque psicológico, indica menos dias que você pode usar. E não é exatamente os mesmos dias que ocorrem no rato que você vai transpor para o humano. Se eu faço 45 dias em rato e foi ok, isso é muito bom para mim porque vai me dar mais ou menos de 3 a 6 meses de tranquilidade de eu tomar tal produto. Mas se eu quiser tomar um produto mais tempo, eu vou ter que fazer mais tempo. Agora, comer folha numa salada, acho tranquilo e acho que é uma fonte de proteína que pode ser muito importante para muitas pessoas que não têm condição. Agora, uma advertência deve ser feita. Nós falamos ali que não tem alguma atividade toxicológica ruim, mas eu encontrei que existem pessoas que são alérgicas a algumas substâncias lá dentro, não o produto inteiro, mas tem alguma coisa ali que causa alergia. o Betete sabe, vocês sabem que certos produtos naturais como amendoim, tem pessoas que podem morrer ao comer amendoim, são totalmente alérgicas, têm que viver com uma injeção na bolsa para tomar caso eles tenham essa alergia. Camarão, algumas pessoas têm alergias fortes a camarão. então o que observou-se em alguns estudos é que existe um número de pessoas que têm alergia. Agora não sei dizer se é 1%, 10%, 50%, isso é o tempo que vai dizer. Mas se as pessoas notarem que causou uma vermelhidão, começou a ficar vermelho, racha, cutânea, racha uma, tipo umas feridinhas na pele, para de tomar porque você tem alergia àquele produto. mas no geral ele é muito bom. Eu quero dar um recado para você profissional da área da saúde. Indústria da saúde Brasil e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia também via ensino à distância. Extensão universitária em orto-molecular mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil brasilcomz .com .br Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo a qualquer hora para ter mais informações. indústria da saúde brasil brasilcomz .com .br .com